Estamos mais uma conferência da FORS e, em particular, representa o início da Semana de Ciência e Tecnologia em Portugal de 2021. É particularmente simbólico porque, obviamente, o espaço dos países e regiões de língua portuguesa, o espaço da ciência e do ensino superior nestes países, é particularmente crítico para Portugal. E esta mensagem é muito importante, sobretudo em quatro temas críticos. Por um lado, de sermos cada vez mais globais e, obviamente, de os países e regiões de língua portuguesa atraírem estudantes de todo o mundo, mas também os nossos estudantes poderem participar em instituições de ensino superior em todo o mundo e perceber que os nossos espaços e as nossas instituições são cada vez mais globais. Segundo, perceber os desafios globais, o da demografia. Estamos numa tendência crescente no mundo, de 7 para 10 bilhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo com a duplicação da população em África, versus a uma relativa redução à manutenção da população na Europa e nos Estados Unidos e no Norte, o que põe uma responsabilidade muito maior para todos nós, face àquilo que são os desafios das futuras gerações. E este é particularmente importante nos espaços de ensino superior e leva-me à minha terceira mensagem, porque temos que garantir o alargamento dos nossos sistemas de ensino, juntamente com a sua diversificação e especialização, assim como a ideia que temos também que garantir que os nossos estudantes conseguem criar melhores empregos. E por isso esta ideia de aprender, apreender e empreender é cada vez mais. E a questão crítica, e a todos nos devem orientar, que é sobre perceber que tudo isto só se faz com mais capacitação das instituições, com mais investigação e mais inovação. e Portugal, que tem recebido, sobretudo, muitos estudantes dos países e regiões de língua portuguesa, quer do Brasil, quer de África, temos cada vez mais, e as nossas instituições em particular, a responsabilidade de estimular a capacitação das instituições em África e no Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado.